Olha só, o que que acontece? Quando as pessoas pensam em aprender balé sozinha, o que é que elas fazem? Elas vão para o canal do YouTube. Raramente a pessoa vai para o canal do Instagram ou Facebook, porque lá a gente não tem como jogar uma pesquisa, como é, quais os primeiros passos que eu devo aprender quando eu quero fazer balé depois de adulto. A gente não tem como pesquisar isso no Instagram, não tem como pesquisar isso no YouTube, no Facebook, mas no YouTube a gente tem. E aí normalmente a gente vai para lá. Vamos supor, ah, eu quero fazer, esses dias mesmo eu estava com vontade de comer torta, né? E eu estou na minha fase low carb, baixo carboidrato, enfim, tentando controlar meu peso e tudo mais, né? Aquela loucura que a gente mulher sabe como é. E aí eu fui procurar, aí eu fui procurar onde? Eu queria fazer uma torta que não fosse farinha. E eu fui para o YouTube. E aí lá no YouTube eu coloquei, receita de torta de atum sem farinha. E aí apareceu 200 receitas. Então a gente usa o YouTube para pesquisar. E quando você começa a querer fazer balé, é óbvio que você vai fazer isso. E está tudo bem. Só que, alguns cuidados. Por quê? Quando a gente vai lá e pega uma receita, que nem eu fui lá e peguei a receita da torta de atum no YouTube, lá tem a quantidade certa de ovo, a quantidade de atum, a quantidade de tomate, de cebola, de não sei o que tem, não, não, não. Por quê? Eu não sou cozinheira, assim, sabe? De tipo, não manjo tanto assim de cozinha. Sim, eu faço o necessário. E aí, se eu não tenho ali o que vai, a quantidade das coisas que vai, é muito provável que o que eu fizer na cozinha vai ser algo que não vai dar para comer. Sim, começa por aí. E aí, pensa comigo. Você também é iniciante nesse processo de balé, se você está começando a pesquisar algumas coisas ali para começar a fazer em casa. Então, você precisa de uma receita. Você precisa que as coisas sejam direcionadas para você conseguir fazer certo. E é aí que o negócio começa a ficar meio complicado. Por quê? Receita. A gente mais ou menos sabe. Por quê? Na hora que você vai lá no vídeo da receita, você vai lá olhar, e eu pelo menos vou lá olhar. Principalmente nos comentários, né? Eu sou uma pessoa mais executora, então eu não tenho muito paciência para assistir vídeo. Então, eu vou lá nos comentários, na descrição do vídeo, e vejo se a receita está lá escrita. Quando não está, eu vou para o vídeo. E aí, eu começo a assistir o vídeo. Ah, ela fala quantos ovos? Ela fala quantas gramas de sei lá o quê? E aí, eu começo a entender. Ah, não. Esse vídeo tem as informações que eu preciso para eu fazer essa receita, para eu fazer essa torta. Agora, quando a gente pensa no balé, como é que eu vou saber quais são os itens que precisa ter naquele passo? Lá não tem quando. A gente vai falar, ó, para fazer um pia, você vai precisar de uma lista de 10 ingredientes. Não. Então, é ali que a gente começa a consumir vídeos, sim, mesmo no meu canal, que talvez não seja a melhor maneira de você aprender sozinha em casa. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Como é que eu faço para ter certeza que aquele vídeo que eu estou consumindo, ele realmente vai me ajudar nesse processo ao invés de me atrapalhar. E quando eu falo atrapalhar, vamos pensar um pouquinho. Você vai lá e você pega um vídeo. Vamos lá, vamos simular. Você veio e pesquisou. Ah, é o primeiro movimento que uma bailarina adulta deve aprender é quando ela vai começar a fazer balé. E aí, você abre o meu vídeo. Vamos fazer de ponta que é assim agora. Abre o meu vídeo. Olá, seja muito bem-vindo. Você quer começar a fazer balé? Ó, então, o primeiro movimento que você deve aprender é esse daqui. Você vai estar lá com os pés na primeira posição do balé. Você vai preparar lá o seu braço. E aí, você vai fazer o tandí. O tandí é o primeiro movimento que você deve aprender. Na minha opinião, em Pararã. Então, como é o tandí? Ah, o tandí você vai levar a perna lá na frente e vai fechar. Vai levar a perna lá para frente e vai fechar. Depois, você vai levar ela lá no lado e fecha. Lembra sempre de esticar a pontinha dos dedos. Depois, você vai levar ela lá atrás e fecha. Vai levar ela lá atrás e fecha. Parabéns, você aprendeu o seu primeiro tandí. E aí, tenho certeza que esse tandí ficou sem sal, sem liga, está incomestível. Que nem minhas receitas malucas quando eu não tenho os ingredientes certos. Sim? Por quê? Não tem as informações sobre a receita do tandí. Está fazendo sentido isso para vocês? Me deixa saber se está fazendo sentido. Sim? Olha só. Como seria um vídeo com a receita do tandí? Seria eu virar para você e falar assim, olha, você vai começar a fazer balé agora? Que legal. Cara, que bacana. Primeiro ponto. É desafiador. É super desafiador. Mas é isso que torna o balé tão especial. Então, vai ter momentos que você vai olhar e vai falar assim, ai meu Deus, eu acho que não é para mim. Quando você fala isso, lembra da Tia Mari e fala, a Tia Mari já tinha me avisado. Então, eu vou continuar. Porque é continuando, é a consistência que vai fazer você se tornar uma bailarina linda e graciosa. Show? Então, agora vamos entender o primeiro passo de uma aula de balé para adulto? Ó, o primeiro passo é o tandí. Só que qual é a questão? Antes da gente saber fazer o tandí, você vai ter que aprender a fazer o andeor. O que é o andeor? É quando a gente gira as nossas pernas para fora. Teste aí agora, de verdade. Teste aí. Estou lá, ó. Põe a mão aqui no quadril, gira as duas pernas para fora. Isso é o andeor. O andeor, ele não nasce do pé. Ele nasce daqui do quadril, ó. O meu quadril gira. Se eu apertar bem aqui na lateral, eu sinto o osso do meu fêmur, que é o osso que está aqui na minha perna, girando lá dentro do meu quadril. Quem faz esse osso girar é a musculatura que está aqui, ó. O meu bumbum, meu bumbum, se aperta e faz essa perna inteira girar. Então, a força para o meu andeor, ela tem que nascer daqui. Quando eu aperto o meu bumbum, a minha perna gira. Então, eu estou lá e aí eu giro, coloquei meu andeor. Show de bola! Agora a gente vai entender o tandí. A partir do momento que você entendeu como colocar esse aneor, a gente vai trabalhar com a mão na cintura nesse primeiro momento para você perceber as suas pernas. O que a gente vai fazer? No tandí, o meu pé não perde contato com o chão em nenhum momento. Sim? Eu esfrego ele lá e eu volto. Eu esfrego e eu volto. Eu posso ter um tandí que vai à frente. Eu posso ter um tandí que vai ao lado. E eu posso ter um tandí que vai atrás. Mas ele sempre está em contato com o chão. Quando as pessoas começam a fazer balé, na hora de fazer o tandí, às vezes elas ficam tão empolgadas que elas fazem isso aqui. Perdeu o contato com o chão, não é mais tandí. Percebe? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando para você não quebrar o ovo, enfiando o dedo lá no meio porque vai curar a gema. Vocês percebem a diferença? Então, o que a gente precisa quando a gente quer aprender balé sozinha em casa? A gente precisa ter muitas informações sobre aquele movimento. Não basta você vir e copiar o meu tandí porque com certeza você vai estar fazendo errado aí agora. Com certeza. Faz aí para você ver. Frente, lado e trás. Agora eu vou falar algumas coisinhas para você conseguir se corrigir aí. Quando a gente faz o tandí à frente, não pensa em levar a frente pelo dedão. Dedão lá para frente. Dedos do pé lá para frente. Quando eu faço isso, eu viro o andedã. Está vendo que o meu joelho está virado para frente? Se eu pisar, eu não estou mais aqui. No andeor. Lembra que foi a primeira coisa que eu falei? Se eu piso aqui no meu tandí, eu estou andedã. E eu tinha que estar assim. Se eu estivesse pisando no meu tandí, eu tinha que estar com a perna virada para fora. Sim? Então, quando a gente faz um tandí à frente, pensando pontinha do pé lá na frente, eu vou com a pontinha do pé lá na frente. Aí eu viro o dedão. Não, eu preciso ir com o calcanhar lá para frente. Quando eu vou com o meu calcanhar para frente, eu continuo com as minhas pernas rotacionadas. E aí eu fecho puxando o meu dedinho para trás. Isso é um tandí.